E a Sandeus prega aí, de primeira mão com o meu amigo Oswaldo. Tandante é Deus, comia concorrência. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer da minha vida, amei demais uma mulher, mas foi perdido, toda a boca eu tinha, entregava para ela. Para esta mulher, para esta mulher eu me entreguei de coração, foi por ela que eu senti tanta paixão, esta mulher que destruiu a minha vida. Foi esta mulher, foi esta mulher que eu escolhi para morar, quando brigávamos enchia a cara no bar, mas eu venia apaixonado por ela. Foi esta mulher, foi esta mulher que eu me entreguei de coração, foi por ela que eu senti tanta paixão, esta mulher que destruiu a minha vida. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer da minha vida, amei demais uma mulher, mas foi perdido, toda a boca eu tinha, entregava para ela. Para esta mulher, para esta mulher, para esta mulher que eu me entreguei de coração, foi por ela que eu senti tanta paixão, esta mulher que destruiu a minha vida. Foi esta mulher, foi esta mulher que eu me entreguei de coração, foi por ela que eu senti tanta paixão, esta mulher que destruiu a minha vida. Música 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 Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama até bem Comei a minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje o ciúme ou o despreito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem fosses tu? Não és nada Se na vida foi errado Tu foste errado também Tão dança Deus Copia concorrência Não compreender O sacrifício Sou este do meu suplício Me trocando Por alguém Vai voltar Se eu errei Se peguei Pouco importa Sofre A tua dor Resignadamente Sofre Como eu sofri Por ti também Sofre Que a dor vai ensinando a gente Amar Perfídea Manda-se em troca Manda-se em troca Eu não esqueci Seu buquê Seu buquê de fantasia E agora E agora Só quem te magoa Perdoas pelo bem Eu te fiz Perdoa E serás Feliz Também ofrecido a meu grande amigo Edmar Valeu Edmar Tiremos 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 Copia, concorrência Amigo, eu vim aqui Pra te falar Falar da minha vida Pra você Eu sei Que você vai me ajudar Eu quero um ombro amigo Pra chorar Amigo, estou Nas mãos de uma mulher Você sabe Uma história de caixão Que eu preciso de um ombro De um alguém pra me conduzir Que amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso, amigo Que eu estou aqui E é por isso, amigo Que eu estou aqui Amigo, eu também estou indo mal Parece o mesmo filme, tudo é igual E o mesmo que acontece com você Também estou aqui Também estou vivendo por viver Amigo, estou no barco sem saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir E é por isso, amigo Que eu me sinto um passarinho Sem ter asa pra voar E enfrentando correntesas E enfrentando correntesas Procurando pelo mar E é tão bom E é tão bom Amigo, amigo A gente se encontra E é tão bom, amigo A gente se encontra Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor A uma gêmea condenada E morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Amigo, eu vim daqui Pra te falar Falar da minha vida Pra você Eu sei que você Vai me ajudar Eu quero um ombro amigo Pra chorar Amigo, estou nas mãos De uma mulher Você sabe como é Uma história de paixão Que eu preciso De um ombro De um alguém Pra me conduzir Que amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso Amigo, eu também estou indo mal Parece o mesmo filme Tudo é igual E o mesmo que acontece com você Também estou vivendo Por viver Amigo, estou no barco Sem saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir Que eu me sinto um passarinho Sem ter asa pra voar E enfrentando correntezas Procurando pelo mar E é tão bom Do amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Eu e você Valeu, Sandra Valeu, Sandra Valeu, Sandra Não me digas jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você Quer me deixar assim Me diga Qual foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga Qual foi o ladrão Que te roubou de mim Não 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 me digas jamais Eu vou te amar Eu vou te amar pra sempre 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 Lembra o sorriso Lembra o sorriso E o paraíso Que estiver a teu lado Lembra o sorriso Lembra a saudade Que hoje invade Os dias meus Lembra o meu mal Lembra o final E o triste adeus Lembra o olhar Lembra o lugar Eu vou te amar Lembra o sorriso Lembra o sorriso E o paraíso Que estiver a teu lado Lembra a saudade Que hoje invade Os dias meus E o mal Lembra o final E o triste adeus Só agora Me oculta Mais diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Eu devia Lembra o sorriso Só agora Só agora Uma Mais diante Mais diante E tantas lembranças Me ponho a chorar Eu devia 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 E o paraíso Eu devia Eu devia Eu devia Eu devia E o paraíso Eu devia 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 A aliança E também Seu retrato Pra não ver O teu sorriso No silêncio Do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não mudar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade e a angústia e a madura No meu viver Senhor da mídia Esta noite eu queria que o mundo acabasse Que para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Seu Madruga Este amor Eu queria que o mundo acabasse Que para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Valeu, filho de ser Eu fiz sofrer A quem tanto me guia Firo de ti Meu amor infeliz Que esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim diramaste E hoje o remorce me faz falecer Esta é a noite da minha bonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Fala especial pro Sargento Soares Valeu Sargento Vai Rubi Rubi morará O homem do Fahá Segura ali Valeu César Isso aí garoto Vai neném Vai ó Perigoso Se for preciso Eu penso melhor Não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Le dou de presente O meu coração Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Tandança Deus Copia concorrência Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Se for preciso Eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Pra onde eu vou Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse ar de tristeza Que possa cantar Um alô para a caixa de coelha que tá marcando presença Valeu Se for preciso Eu penso melhor Não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Em sua mão Eu compro uma rede Eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Se for preciso Pra onde eu vou Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse ar de tristeza Que possa cantar Também se deu Copia concorrência Se eu tivesse um coração Lidei Tentando ser Deus Copia concorrência Tivesse ainda ilusão Cansei Coragem Pra recomeçar O amor Morpagem Pois dois Amor assim Sou E agora É vida Sem razão Por quê? Tentando Tentando Orar Eu sorriser Você Que a sua ausência Mais e mais Me invade Perdi O amor E devolver Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Vai, Tão Tão em Ver Ver Cadê A CIDADE NO BRASIL Sei que para me matar, seu olhar, seu olhar, lindo como a cor do mar, me chamar, desejar, Deus ou sereia do mar, me chamar. E eu vou pra me dar o seu amor, pra que possa ser feliz. Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar, frutuando pelo céu, logo de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré. Frutuando pelo céu, logo de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré. Oh, yeah, yeah, te guiou. Oh, yeah, yeah, te guiou. Sei que para me matar, seu olhar, seu olhar. Lindo como a cor do mar, me chamar, desejar, Deusa de Itamaracá, me chamar. E eu vou pra me dar o seu amor, pra que possa ser feliz. Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar, frutuando pelo céu, logo de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré. Frutuando pelo céu, logo de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré. Oh, yeah, yeah, te guiou. Oh, yeah, yeah, te guiou. Oh, yeah, eu vou pra me ganhar. Fingida, tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres É minha fracassão Mas seguirei O meu destino Enfrentarei Até a morte Pois não me queixa Da minha sorte Que os nossos filhos Não podem pagar Por o erro De matrimônio E o nosso sonho Foi nos casamos Para nunca Nos separamos Valeu, Zé Duó Fingida, tu não me amas Eu vejo agora E o que tu queres Para me fracassar Mas seguirei O meu destino O meu destino Enfrentarei Até a morte Pois não me queixa Da minha sorte Que os nossos filhos Não podem pagar Por o erro E matrimônio Que o nosso sonho Foi nos casamos Para nunca Que ninguém Que ninguém consegue Esquecer Carrego uma triste Lembrança De um bem Que jurou me amar Que está preso Em meu pensamento Vai, Gugu E o tempo E o tempo Não pode apagar Fui ceresteiro Da noite Cantei Vendo Alvorecer Olhados De pilos Da chuva Com flores Para me oferecer Fui ceresteiro Fui ceresteiro Da noite Cantei Vendo Alvorecer Olhados De pilos Da chuva Com flores Para lhe oferecer Meus cabelos Estão brisados Do cerino Da madrugada Minha viola Velha No canto Já não faço Mais serenata Abraço Porque a luz Do sol Choro Quando vejo A lua Passado Tão triste Do amor Que cantei Na sua rua Fui ceresteiro Da noite Cantei Vendo Alvorecer Olhados De pilos Da chuva Com flores Para lhe oferecer Fui ceresteiro Da noite Cantei Vendo Alvorecer Olhados De pilos Da chuva Com flores Valeu Valeu César Valeu Nené Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar no meu melhor amigo E pra você Fazer serenata E as madrugada Vazia De sereno Meu violão Olhado Eu cantava Em sua janela Eu era Eu era o seu namorado Que o tempo passou Como as nuvem Sobrada Pela tempestade Onde está A minha alegria Já não tenho Mais felicidade Vou cantar Vou cantar Outra vez Pra você Joga fora Esta dor Que me mata Vou chamar O meu melhor amigo E pra você Fazer serenata Valeu Rubi Mororó O Homem do Forró É isso aí garoto A lua descia do céu E eu cantando E você acordava Com os olhos Cheio de amor Abria a janela E me beijava Depois de te dar Uma flor Quase chorando Eu ia embora Passe e voltasse Esse tempo De poesia Sem dor De outra Quando você chegou Como quem nada quer Sempre recebeu Sou prisioneiro Vou me apaixonar Como se ganha Ler os meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena A me fazer amor A todo momento Todas as formas Me apaixonar Fui processado Fui processado Por amor É o meu castigo É o meu castigo Tentei 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 me esconder Tentei me esconder Amor Apressionado Apressionado Por me apaixonar Fui processado Por amor E amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Apressionado Por me apaixonar Fui processado Fui processado Por amor É o meu castigo Tentando seu Deus Copia concorrência Fui processado Fui processado Fui processado Fui processado Fui processado Eu vou medir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu nem sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Ó lua Ó lua, cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Ó lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Me diga por favor Eu vou medir a lua Valeu Rubinho Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata Ó lua Ó lua Me diga por favor Se ela tá sozinha De ti Você tem um novo amor Vai Luizão Vai Luizão Eu vou medir a lua Pra iluminar a lua Pra ver se eu encontro O meu amor O meu amor É o meu amor Eu vou medir a lua Eu vou medir a lua Eu vou medir a lua Ou se tem um novo amor Eu vou medir a lua Eu vou medir a lua Amém. 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 Alguém me disse, que tu andas, novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Amém. Conheço bem, tuas promessas, e outras ofices, igual a esta, que esse teu jeito de ganhar, conheço bem. Amém. Amém. Pouco me importa, se te beijam, quantas vezes, e que tu mude, de paixão, todos os meses. Cê vai beijar, como é beijer, fazer sonhar, como eu sonhei, mas sem ver nunca, o amor igual, ao que eu te dei. Tantança a Deus, comia com corincha. Amém. Estamos gravando ao vivo, um oferecimento todo especial de Iris Móveis. Tudo em Móveis e Eletrodomésticos, em geral, é Hidrolandia-Ceará. Grupo Musical D.O. Sucesso também no romantismo. Vem de onde vim é Chega de onde chegar água Aquele amor que sonhei Verá que eu sei É só esperar Vem de onde vim é Chega de onde chegar Quer encontrar a Cinderela De beijo na espera De amor pra te dar Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela Você é Cinderela Que o teu príncipe Encantado vai chegar Bla, bliali, la, bliala Oh, oh, oh La, liali, la, bliala Oh, oh, oh La, liali, la, blialala Lala, lalila, bliala Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto